Ah, bem-vindos. Minha garganta não aguenta, mas eu também não aguento. Eu quero continuar jogando esse jogo até chegar ao final. Minha garganta tá bem ruim. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Eva, meus pésamos. Você tá bem? Eu sabia que algo assim aconteceria. Eu acreditava no que... Ele acreditava. Eu sei que ele estava fazendo a coisa certa, mas... Fiquei assustada. Não sei o que fazer agora. Sua família vai ajudá-la, Eva. Ele já tem problemas suficientes sem precisar de mim. E um bebê. Desculpe, André. Eu só estou tão cansada. Seu marido disse que tinha encontrado um negócio. Pelo amor de Deus, me dá. Tá tudo bem. Possamos compartilhar uma refeição juntos. Tá. Posso tentar... Posso tentar com ela depois. Nossa, mas ela tem alguma coisa pra ela? Eu ainda preciso da porcaria da erva pra... Pra tentar ajudar o... Irmão lá. Ai, meu Deus. Eu vou dando... Como eu não tô transmitindo essa parte, eu vou dando umas pausas pra não ficar gigantesco de novo. Esse bebê não nasceu ainda? Caramba, até agora não nasceu. A coisa tá feia. É só o começo pra mim também. Encontrar o verdadeiro assassino. Você não matou o Otto, o Otto. Não. Não tem graça. Otto tem. Otto teve alguns conflitos. Mas... Ninguém que eu chamaria de menino. Boa sorte, Adres. Você não tem muito tempo. É, não tenho mesmo. Tô falando com o inventor. Cheguei embora. É a hora. Por quê? Também não tão boa. Você já era na morte do Otto. Aconteceu do lado de fora da sua casa. Você realmente não notou nada que poderia ser o último pra minha investigação? Infelizmente, não. debate forvoroso. Vocês estavam? Tava uma figura a fugir, mas infelizmente não tenho detalhes. Espero que encontre uma pista, pois tenho sérias dúvidas sobre o envolvimento do Abade nesse caso tão horrível. Estou chegando perto de cumprir minha nova invenção. Quero ouvir sua opinião sobre ela. Claro. Tá, então, problema sério. Os capoeira só ficam com condições severas, não é? Sim. Uhum. Um, criou uma ferramenta pra diminuir o trabalho árduo deles. Aqui, dê uma olhada. O arado. Pode ser uma pessoa, animal, não importa. Pessoas artificiais antes, você já viu? Uhum. Não existia ideias assim. Pessoas artificiais. Ah, belifortes de Pong Hardcast. Uhum. Engrenagens dentro de engrenagens, bobinas simétricas, eixos, mecanismos de engrenagem. Controles complexos. Tá, ele se esforça para que o camponês não precise. O autônomo. Isso não seria o carro autropopelido de Leonardo, da Vinci? Não. Isso é uma invenção de um nível completamente diferente. Tá. Ainda algumas imperfeições para corrigir, mas sinto que estou no caminho certo. Andres, o que você acha? Seja honesto, a verdade é essencial para o progresso. Parece ótimo. Sério? Você acha mesmo? Ou dizem-se apenas para não oferir meus sentimentos? Eu sei que você está mentindo. Andres, eu estava apenas com medo de admitir que falhei de novo. Meu pai não aprovaria isso. Meu pai também era inventor. Ele é... Ele tem uma mente afiada e, quando necessário, uma língua mais afiada ainda. Por que você foi embora em primeiro lugar? Eu precisava provar minha capacidade para o meu pai? Eu acho, talvez. Então, meu pai tentou arranjar um casamento para mim. Eu sentia que não estava pronto para isso. nossa, calma, também não é assim. Vou ficar em silêncio. De qualquer forma, ainda tenho muito a aprender. Minhas invenções não foram tão bem-sucedidas quanto eu gostaria. Talvez você não esteja pensando nisso da maneira cor... Minhas invenções não foram tão bem-sucedidas quanto eu gostaria. Não, como assim? Eu consigo imaginar criações como essas, mas elas não coalescem? considero a estética, pense grande... ... ... ... ... ... Geralmente a maior parte das finanças, dos incentivos de dinheiro geralmente vem para a invenção geralmente vem da área militar. Cara, eu vou tentar seguir o meu negócio da... Não, da estética não vai ser bom. Puta, nessa coisa aqui eu vou pedir para ele inventar o... o iPhone, considerando só este. Pense grande, Baltas. Acho que a ambição tenha sido a fonte dos meus problemas até agora. Eu sempre tento aborrear mais que consigo. Mas obrigado, Andres. Eu convidei você para compartilhar pensamentos e tive uma troca bem valiosa. Essa conversa me deu o que pensar. Acho que devo retornar ao trabalho. Boa sorte, Baltas. Até outra hora. E aí, E aí, E aí, E aí, Olha a Otila aqui Tá gostando da fogueira? Não tanto quanto você Eu até gosto de festa junina Uma chance de relembrar os velhos costumes O que você tá fazendo aqui? Atrasa, afinal Atrasa! Fazendo aqui back, né? Não preciso da sua permissão pra visitar Tassim Não, mas eu não sei por que você faria isso Lugar maldito Depois que você partiu, perdi a casa do meu reining Tudo graças àquele desgraçado do abate A maldita igreja foi a única que me acolheu Eu preciso limpar e manter a casa do padre Ah, você foi acolhida aqui, então? Eu acho que seria melhor se eu estivesse morta Surpresa que o padre Thomas deixa você ficar aqui Ele acredita que pode me salvar Deixa ele acreditar nessa besteira deste Que mantém um teto sobre minha cabeça Você sabe alguma coisa sobre o assassinato do Otto? Não Porque eu saberia E o que você tem com isso? Estou perguntando No que você sabe Quem pode ter visto ou ouvido alguma coisa Bem, eu não vi nem ouvi nada Satisfeito? Até mais Tá bem O que é isso aqui? Ainda não tem nada Padre Thomas Ai, ai, ai Voltei Isso é horrível Isso é simplesmente horrível Já mais devia ter deixado Claus publicados nos artigos É isso que acontece Quando gente comum Fica agitada por ler bobagens Qual é a alternativa? Proibidos de ler? Às vezes sim Só porque um plebeu aprendeu a ler Não significa que ele pode entender Todo o livro que encontrar em sua plenitude Alguns desses textos São escritos para inflamar paixões Nem todos são escritos Com intenções modestas Esses panfletos Esses livros Podem deixar as pessoas doidas Furiosas A irmã Amalie e eu Vimos o que acontecia Quando pessoas boas Viram Parte de uma multidão É a Na coreta, né? Só pra ter certeza É isso Aqui em Tassim? Infelizmente não Foi muito antes Antes de chegarmos a Tassim Eu era o padre de uma cidade Perto de um convento benenitino A cidade era cheia de gente boa O autor foi expulso O autor foi expulso, né? Linsborg, não foi? Sem embora a notícia Não tivesse chegado Ao nosso médico Uma coisa que o autor do livro O médico tinha em comum Era desprezo e ódio A mulher No convento O médico viu um clã de bruxas Ele viu na irmã Amalie Não uma mística Mas uma mulher Possuída por espíritos malignos Blastemando Certamente o magistrado local Não acreditou nisso Não, não acreditou Mas isso não importou O médico inflamou Os medos dos vizinhos Não importava o que eu fizesse Não importava o que eu dissesse Não fazia diferença Eles não ouviam a razão Eles nem sequer ouviam as escrituras Na calada da noite Eles se reuniram no convento E acharam fogo nele E a irmã Amalie Teve sorte de escapar com vida O resto das freiras Não tiveram a mesma sorte Porra! Então eu entendo bem O que pode acontecer Quando uma multidão se forma Eu deveria saber O que aconteceria de novo A culpa é minha Não pode se culpar por isso, padre Por que não? Minha porção de responsabilidade Não é pequena Achei que a morte de Ot Chocaria tantos fazendeiros Que os faria desistir Oh, 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 oh Mas apenas inflamou mais Cara, o Rabat também Devia saber que tá brincando com fogo Enquanto a Ot é o Peter Enquanto ao Klaus Eles também não deveriam saber Os camponeses estão sendo massacrados Por toda a Suab Só quero que isso pare Antes que acabe mal Se já tá sendo massacrado Não acha que nada adianta Chorar pelo leite derramado Preciso ministrar para as pessoas A cidade como puder Nessas circunstâncias E rezar pelo melhor Falando nisso Preciso ouvir as confissões As pessoas Isso! As confissões! Fico triste em dizer isso Mas com os soldados Com o Minho Esta poderá ser a última confissão Que alguns terão Preciso dar prioridade Ao nosso povo, é claro Mas se quiser esperar Algumas horas Posso ouvir você Você não precisa Mas eu estaria sendo negligente Se não oferecesse Ouvir as confissões? Não precisa, é claro Mas eu estaria sendo negligente Cara Isso vai levar algumas horas O que mais eu posso descobrir Com essas O que mais eu posso descobrir Com essas confissões? Esse que tá o problema No momento não Não precisa Eu e as irmãs encontramos ouro que você escondeu na cabana de ervas. Por que eu faria uma coisa dessas? Farem cobrir seus rastros. É por ter encontrado ouro em algum lugar. Você acha que eu escondei lá? Você cometeu o erro de empurrar a irmã Margareth para fora do caminho. Ela descreveu o que sentiu. Que mundo maldito. Não dá nem para confiar que cegos serão testemunhas. Vai em frente. É tudo que saberá. Pois não há mais nada para descobrir. Será só isso. Que Deus te abençoe. Ai, ai, ai. Mas, cara, eu já tenho as contas do cara. Eu já tenho... O que é que falta, meu Deus do céu? É, acho que no momento o que seria mais o seria isso. Eu ainda tentei procurar as ervinhas para ajudar o irmão Edok. Não achei. Vamos lá, vai. Tá bom, fica à vontade para ficar e rezar. Espera aí. Você vai fazer na frente de todo mundo? Another day. Um. Aqui está Pedro e Paulo, olha isso sussurrando Não é culpa Cara, é assim que funciona o negócio de confiança? Na frente todo mundo, para ouvir, todo mundo ouvir Meu pai foi até as meninas desenhar Quantas vezes? 3 Desenhar errado, desculpa Acho que é uma regra idiota É uma regra bem idiota Essa não é a questão Não vou dizer nada Pensamentos impuros com uma garota Não lembro Muitas Tá, mais alguma coisa Então, padre Preciso falar isso Então, como assim? A confissão é feita na frente de todo mundo? Tudo bem Tudo bem, Paulo Aspar É Vou acender uma vela Eu vou acender uma vela Eu vi meu pai com uma mulher nas ruínas Eles estavam tendo uns carnais Ah, isso eu já sabia Aham Aham Tá, se eles quiserem confessar, saem onde me encontrar Sim Perdeça seu pai Evide a tentação de pensar sobre garotas Harmonia com a nossa família Tá, 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 tá Tá, 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 tá Se você começar a pensar sobre garotas de novo Reze para que a bem-aventurada Virgem Maria lhe de forças Padre Thomas O que houve, pô? Nós vamos ficar bem Quer dizer, os soldados Não sei o que vai acontecer, pô Mas sei que estamos salvos Confie nisso, confie em Deus Tá bom, farei isso Uma penitência Reze cinco avimarias e dois pais nossos Uhum Hum... Agora estou falando tudo em... Latina Hum... Vai, pecatis tui nomine patris fili e espíritus sancti e amén Tá, isso eu já sabia Descomputar realmente pelos acertos Nós vimos ele com o Hanna por lá É, foi inútil Droga Tem que confessar Discutir com meu marido Sobre ele apoiar os camponeses Por isso O Rick é o chefe da família Mas não é pecado discordar dele É um assunto sério Os camponeses estão tentando mudar a maneira que as coisas sempre foram E quando as pessoas te tentam mudar o modo de vida de um lugar elas estão brincando com fogo Como um pecado A alma do meu marido corre perigo Ou seja, sei que o Rick é um bom cristão Mas temo que os camponeses ficaram violentos Pensei que a morte de Otto chocaria os camponeses Não, já sei disso Pobre Otto Pensei Andres, você acha que a Gretchen poderia ter matado Otto? Não Com certeza não Ela ama o marido dela, mas não acha que seria capaz de matar o Otto Tá Tá tudo bem, Gretchen Me desculpe Me desculpe Eu deveria ter ficado em silêncio Estou aqui para ouvir a sua confissão Não, não, padre, obrigado, filho pirata por isso Não, não, não Lembre-se de que soube diferenças entre desobedecer e discordar Sim, padre Nossas famílias vivem em harmonia Normal discordar, mas ainda assim é um assunto tão importante Sua penitência, duas ave-marias e um pai nosso Obrigada Cês ali Dandadadadada Binzías almaní, vinculos com moné aquimbio Tá Faça, amor É só uma perda de tempo, ninguém vai confessar nada de útil Tem mais gente esperando Ainda a chance de termos sorte E essa vai ser perda de tempo Quer que eu saia daqui E fale pra todo mundo Estamos xeretando confissões Por favor, venha nos ajudar A selecionar os assassinatos Roubei coisas de outras pessoas Nossa, eu fiquei até chocadinha Como você fez isso? Teria até o momento da fogueira Aproveitei pra ir embora E pegar coisas Enquanto as pessoas não estavam olhando Espera aí Eles são pecaram gravíssimo, mano O que você roubou de quem? Uma vela da casa da Agnes Também peguei uma xícara da casa do Johan Bauer E uma carta E uma carta da casa do Maltenbal Essa vai ser boa Uma carta? Por quê? Eu sequer ensinei você a ler ainda Eu não sei Ela parecia chique E a tinta era bem bonita Ah! Não, perda de tempo não O que o Martin teria uma carta chique Com tinta de cor bonita? É uma carta do titereiro Talvez eu possa encontrá-la Se a gente estiver na casa dos Albans Não vou dizer nada Bom, você terá que devolver o que roubou Tudo e terá que desculpar com as pessoas que você roubou Desculpar? Não posso só devolver tudo em segredo Nem deve saber que as coisas dele sumiram Não E se você continuar com isso Acabará da mesma maneira É, 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 é Aqui, Martin Bauer Martin encontrou Encontrou Deus e sua família de novo Mas nem toda criança rebelde tem uma história que acaba tão bem Quanto do filho pródigo Perdão, padre Peça perdão a Deus e as pessoas que você roubou Sim, padre Permitência adicional Cinco Ave Maria e cinco Pai Nosso Sim, padre Que veio confessar Você estava aqui agora há pouco Para a Páscoa Não me diga que Então, padre Eu dormi com a esposa do meu falecido irmão Na Véspera do São João Eita Ok, isso foi inesperado Esse é o terceiro ano consecutivo Olha mais baixo Não consigo ouvir, os conseguem? Ainda é uma vela Andres, quantas velas você acenderá hoje? Droga Esqueci de orar pelos meus amigos em Londres O apoio cada vez maior ao Lutero tem sido bem difícil para eles Ah sim, claro Três vezes, três vezes em três anos, Johan Não queria que isso acontecesse, padre Nós apenas empolgamos por causa da fogueira Estão em volta ao São João Descute Tem que parar, Johan O perdão de Deus é infinito Mas você precisa de fato se arrepender do seu pecado Eu não sei o que está dentro do seu coração Mas ele sabe Se você não reconhece o próprio pecado Sua salvação está mais longe do que estávamos de Jerusalém Estamos de Jerusalém Sim, padre Com penitência é cinco dezenas de ave-maria E não se esqueça do pai nosso Porra Sim, isso vai levar uma eternidade, padre Você queimar para sempre no inferno Você vai queimar para sempre no inferno Você não para com isso, Johan Tá bom, tá bom Ai, padre, eu não tenho um fênig de confissão no momento Um fênig de confissão Não sei Está tudo bem Você não precisa me dar nada Mas é importante que você ajude a sua família primeiro Obrigada, padre Padre, ah, hum Se eu morrer, quero dizer Se os soldados me matarem Sim Eu vou para o inferno Eu não sei, Johan Por favor, não alimente esse tipo de pensamento Pelo bem de todos Farei o que eu puder, padre Cara, que coisa maluca Confissão sendo feita assim Na frente de todo mundo Acho que Johan já fez isso algumas vezes Se é algo só do assassino Infelizmente não Talvez a próxima pessoa tenha algo melhor a dizer Não, não tem Sua vez Ih, padre Espera aqui, casal Hum, hum, hum Hum, hum, hum Não importa se pular-se direto para a quarta confissão Foi um dia longo Acho que Deus não se importa Mas seja Seja uma boa confissão Então o que você gostaria de confessar, Anderson? Fobissa? Fobissa? Pelo quê? Pela mesma coisa de sempre Livros, manuscritos e volumes impressos Sobre todo e qualquer tipo de assunto Desejo pela sabedoria não é necessariamente o pecado Além disso, muitos habitantes da cidade começaram a comprar livros da educação por conta própria Mas eu não consigo parar, padre Eu tenho dezenas, talvez uma centena deles Essa aqui é ali boa parte Ai, meu Deus Só que nem eu Eu tive acesso aos maiores manuscritos das abadinhas britânicas Sem contar que possuo uma infinidade de livros dos tipógrafos de Fleet Street Há pecados ainda mais severos, Andras Porém, me perguntam sobre o quão fácil a mente poderia ser afetada pelo conteúdo de alguns desses livros Mas por que alimentar esse vício, sendo que ele não é movido por prazer, mas sim compulsão? Porque meu trabalho não me traz mais felicidade, não há prazer na pintura Retratos, retábulos, artes religiosas com as famílias dos clientes no fundo Trabalhos repletos de pompa e vaidade, monumentos aos poderosos de maneira que gostaria nos serviços Parece que a riqueza e a fama não são tão gratificantes quanto você esperava Estou perdido, padre Você não deve perder a esperança, Andras Busque Deus em seu coração e você certamente o encontrará Fico triste de que esteja sofrendo assim e que essa dor esteja te levando Eu não sei qual seria o caminho para sua felicidade, mas Deus sabe Quando voltar a Nuremberg, busque conselhos de sua esposa e seu padre Sim, padre Três ave-marias e dois pais nossos E quando sentir que está sem esperanças, lembre-se de que o desespero está entre os piores pecados diante de Deus Isso é uma ofensa, Deus pode não importo com as minhas coisas estejam O sacrifício dele sempre estará a salvação O sacrifício de Cristo sempre estará a salvação Tem, pode Tem, pode Tem, pode Tem, pode Tem, pode Tem, pode Tem, acho que já posso começar minha penitência de uma vez Ave-marias, cheia de graça, o Senhor é convosco Nossa Ixi, eu vou ter que Acho que era duas ave-marias Ah, não, não Era dois pais nosso e três ave-marias É, exato Espero que o Caspar não tenha ficado muito entediado por esperar Acorda aí Acorda aí Ah Mamalha, você está bem? Estou bem, meu corpo dói, mas meu espírito voa como um anjo Deus faz com que o serviço da alma seja conhecido por todos que estão no céu Ele realmente faz Você estava ouvindo as confissões, não estava? Sim, eu esperava descobrir alguma coisa sobre o assassinato de Otto Zirma Muitos têm segredos Que não contariam aos seus entes queridos logo quanto aos seus confessores Você ouviu algo que deixamos passar? Isso pareceu uma perda de tempo para mim Hoje não, mas ouvi outra pessoa confessando aqui recentemente Irmão Guy veio confessar ao Padre Thomas Ah, bem que ele conversou com a gente Interessante Queria confessar ao Padre Thomas por dois motivos Primeiro, ele estava confessando sobre roubar dinheiro da Abadir Agora entenda por que ele não queria ir confessar para o Abadir Segundo, ele sabia que o Padre Thomas estava ficando desconfiado sobre ele cuidar do dinheiro da Abadir O sigilo da confissão obrigaria o Padre Thomas a manter segredo Pois isso que o irmão Guy confessou para ele Irmão Guy não tem escrúpulos Ele também disse que Otto Zirma o confrontou sobre as finanças da Abadir Enquanto ele fazia reparos Otto viu o irmão Guy escrevendo no livro Razão da Abadir E surgiu que ele mostrasse Otto jurou provar que a Abadir estava acumulando dinheiro de qualquer jeito Isso não me parece muito bom Parece que o irmão Guy tinha um bom motivo para querer o Otto morto Por que está nos contando isso, irmã Amalie? Apenas uma mulher morta para o mundo e presa é a sua cela Mas ainda tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir O irmão Guy abusou da confiança do Padre Garnot e do Padre Thomas Fazendo isso ele profanou o sacramento da confissão Tudo para que pudesse se proteger da justiça Isso é o mínimo que eu posso fazer Faremos o possível para expor os crimes do irmão Guy Devo rezar agora, fiquem com Deus E o que fazemos agora, mestre? Eu não tenho certeza Se ao menos tivéssemos encontrado mais evidências no livro Razão do Guy Porque se o Otto forçasse o Abadir a ler o livro Razão Ele perceberia que o irmão Guy estava roubando dinheiro da Abadir Exatamente, deve ter algo que não estamos vendo Vamos, Caspar, terminamos aqui Puta que paio Já? Ah, meu Deus do céu Lá vai de novo Mas cara, eu tenho Se eu apontar talvez para o Thomas Ele não vai falar Não vai para mim Vamos lá Eita Não temos muito tempo Vamos acabar logo com isso Sei que alguns de vocês estão assustados E outros querem desistir Mas temos que levar isso até o fim Talvez a gente não conquiste o que tem lutado para conseguir Mas podemos fazer justiça pelo Otto É isso Ah, é, pelo Otto Justiça Ah, enquanto os soldados do Duque Eles estão se aproximando Eu sei É por isso que temos que agir Antes que seja tarde O Andres só precisa apontar o culpado para a gente Chega de conversa Andres, a gente quer saber quem matou o Otto E quer saber agora Será que o Andres vai dizer a verdade para a gente? Hum Eu direi para que a justiça seja feita Não para que vocês cumpram sua vingança Andres está certo Violência não é a solução O culpado deve enfrentar a lei Não uma turba Não vou discutir isso, Rich Não temos tempo Agir agora é a única maneira de fazer justiça Não podemos deixar que nada impeça a gente Um nome, Andres Basta um nome A gente fará o resto Ele conseguiu, pessoal Ela conseguiu, pessoal Ela conseguiu Raquel deu à luz uma menina Raquel é a... É, exato Nossa, Agnes Finalmente Silêncio, silêncio Ah não, era a Verônica Essa que era Todos devem se afastar E abrir espaço para a Raquel Sim, Agnes, é claro Está tudo bem, graças a Deus Vem, salva Uma menininha Baruch Hassan Com tudo que está acontecendo Com tudo que poderia ter acontecido Deus seja louvado Graças a Deus Que bênção Peter, sinto muito Não posso mais te apoiar Eu entendo sua causa, mas Preciso proteger minha filha e meus amigos Eu já perdi Marie e Bert Não vou aguentar perder mais alguém Deceder aos desejos do Duque Garantir nossa segurança Faria isso de bom grado Acredito na causa, Peter Mas não às custas de mais violência É, a vida é em risco É, porque porra As crianças que nasceram agora Não tem culpa, caralho Por que não deixaram para resolver isso antes, né? Vamos esperar agora Não sei se eu estou tomando a decisão certa A vida é em risco agora Por favor, me deem licença Eu preciso ficar um tempo sozinha Talvez ele tenha razão Isso é demais para mim, certo? E quanto à nossa segurança? A questão não é tão simples assim Como vocês podem desistir tão facilmente? Aquele soldado disse que o Duque considera as condições para se dar se libertarmos ao abate Sem dúvidas, sem dúvidas será suficiente Abordar os soldados do Duque pode ser suficiente Principalmente se vocês libertarem o abate Nossa bruta não vai resolver nada Libertar o abate e conseguir concessões é a melhor solução para todos Por enquanto Libertar o abate seria justo, não seria? Se não foi ele que matou o Otto Vocês da cidade não entendem Libertar o abate não consertaria nada Se não conseguirmos as concessões que precisamos Todos os camponeses vão morrer de fome O que seria de Tassim depois? Além disso, a morte de Otto precisa ser vingada Não é hora de virar as costas, Ulrich Eu não desisti da causa, Peter Fique tranquilo Mas Ulrich, essa luta não é sua O Brett apoiar os camponeses é moral e cristão Não posso agir de outra forma Madito seja vocês todos Esse comportamento é inconsequente e cruel Ainda mais agora Saiam daqui, todos vocês Deixem Raquel descansar Certo, aqui nós vamos embora Andreas, ainda não acabamos Precisamos encontrar justiça para Otto Antes que os soldados cheguem aqui Tá, vamos deixar Raquel e bebê em paz pelo menos Chega de ouvir enrolação Sem mais interrupções Diga para a gente o que sabe, Andreas Dê um nome Dê um nome ou os monges vão queimar Junto com seus livros preciosos Lembre-se de sua promessa Você deixar eles partirem Você não vai machucá-los Eu lembrarei sim Mas primeiro você tem que dar o que a gente quer Diga para a gente Tem mais uma condição Meu Deus do céu, Maria A gente não tem tempo para isso Deixem o Kaspar ir Ele não precisa se envolver nessa confusão O que? Ir? Tudo bem O garoto pode ir embora Isso não tem nada a ver com ele Ixi, por favor, Kaspar Eu não poderia viver comigo mesmo Se algo acontecesse com você Ixi, mas não vai ter como Porque eu incentivem tanto o Kaspar Só se eu fosse muito froto com o moleque Agora deixou o Kaspar aprender com seus erros Mostrou preocupação Cuidou de Kaspar Depois que era a cisterna Tranquilizou o Kaspar Não vou conseguir convencer ele a ir embora Não, não, mestre Andras Eu não vou deixá-lo Eu sei que você não quer Mas é que precisa ser feito Encontre o caminho de volta para Salzburg De volta para a sua família Por favor Mestre Andras Você voltará a me ensinar Quando tudo se acabar, não é? Claro que o Kaspar Estarei ao seu lado Tá bom Te vejo em breve, mestre Quem matou o Otto? Cara Vou botar o Gai mesmo Porque ele é um pilantra de um jeito ou de outro Se não for por esse motivo Vai ser pelo outro Gai Contei o livro no Matadouro Ações, necromancia Porte de ervas A Hannah só encontrei dois motivos para ela O Gai eu encontrei muito mais Golpista Foi o irmão Gai Cumprindo ordens do abate Não, Gai A Gai agiu sozinha Estava roubando o dinheiro da badia Otto tentou ver o livro Razão de Gai no escritório Quando o Gai recusou Otto disse que eu veria em uma forma ou de outra Então ele entrou em pânico Ele seria pego de qualquer jeito Ou pelo Otto ou pelo Abade Escondeu o dinheiro no pote de ervas Os irmãos puxaram a ganância do Abade Encontrei o livro no Matadouro Confirmei que foi o irmão Gai que levou para lá Manual de magia Gai estava marcando um trecho com um feitiço Que poderia lançar em Otto Magia que Deus nos proteja Não vamos tocar nos outros Mas se o irmão Gai matou Otto Ele precisa enfrentar a justiça Muito bem Peter Ouvimos o Anderson Mas os acusados tem direito de defesa Já ouvi o suficiente Vamos pegar o Gai Procure o irmão Gai na badia Eita ferro Ele estava com os outros monstros E se estiverem protegendo Rápido Ao escritório Eu acabei de ver o Gai Saindo correndo da igreja Ele estava indo em direção Ao moinho do Landhart Ah Vai botar fogo no moinho também Vamos, vamos Para trás gente ali Isso não vai acabar bem para vocês O irmão Gai tem minha proteção E não hesitarei em atirar em vocês Seus animais Então fiquem longe do meu maldito moinho E você Andras Pensei que tivesse aprendido Alguma coisa na nossa conversa Parece que você é tão patético Quanto essa gente E a justiça prevaleça Lennyard Faça a coisa certa E nos entregue Quem você está protegendo Diacho Andras Você tinha que ficar Do lado da Halé Deixar eles agirem Feitos malucos Essa cidade é irresponsável Mas acho que isso Não te incomoda Não é? Elsie Pegue o garoto E vá embora Você não precisa se envolver nisso Não Elsie Volte para o moinho Não se atreva A me desobedecer Paul Você me ouviu Traga sua mãe De volta para dentro Não vou ficar mais aqui Vou embora com a mamãe Para algum lugar Bem longe de você Você vai se arrepender Garoto Não vou me responsabilizar Por sua vida Se você for embora Lennyard Deixe Eles irem Eles já viveram Um tempo demais Sob sua tirania Eu deveria ter esperado Isso de você Paul Como filho Você nunca passou De uma piada De mau gosto E você Elsie Se fizer isso Não vai mais encontrar Ninguém que te ame Como se ele amasse Você vai se tornar Uma velhoca patética Como aquela otila Elsie Acabou o Lennyard Ele se fora Onde foi parar O sujeito todo poderoso Você vai perder tudo Assim como a gente Desista Miller Estamos em maior número Naquele moinho E você nunca pode atirar Em todo mundo Entregue aquele monge sujo Seu bastardo Eu não fiz nada Preciso acreditar em mim Eu não tinha nada Contra o Otto Ou contra os camponeses Ah, tinha sim Estou do seu lado Estou do seu lado Você é um mentiroso Um ladrão E um assassino E agora você vai pagar Por isso Vocês estão loucos Não é assim que a lei funcione Vocês sabem disso Esse banzé Não vai mudar nada Nossa banzé Você nunca deu a mínima Para a lei e justiça De coro Ou a maldita decência Um só dia da sua vida Lenhard Ah, você deixou Fazer as coisas Da minha maneira Por anos E nunca deu a mínima Peter Você nunca abriu a boca Para falar nada E não é agora que vai Seu covarde Peter, Lenhard Por favor Sejamos pacíficos Esse linguajar Não é cristão Covarde, eu? Vem aqui me encarar De homem para homem Seu bosta Por favor Se acalmem Podemos resolver Tudo no diálogo Você está segurando Uma tocha também A culpa não é dele Força bruta É tudo que o Peter E a família dele conhecem Certamente funcionou Com a Christine Como ousa Falar o nome dela Quanto mais Sugerir que Ah Lenhard Lenhard Você matou ele Assassino Assassino Monstro Teme ele Façam ele pagar Justiça Você tem sido Uma ameaça Para essa cidade Por muito tempo Lenhard Mas assassinato Agora você foi longe Demais Que os dois assassinos Morram juntos Andres As tropas Estão avançando Sobre a cidade Precisamos ir agora Temos que deixar O Abade sair Para que ele fale Com os soldados Do Duque Se 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 não tirar Se não tirarmos O Abade de lá Ele não será capaz De deter os soldados Puta Mas o soldado Mas já começou Ixi Pera aí Calma Caramba Pera aí Ai meu Deus do céu Tem que tirar o Abade De lá Ele não será capaz De deter os soldados Mas puta Mas eu já Me indispus Tanto com o Abade Será que ele vai Proteger a cidade Os soldados Não Precisamos ir agora Temos deixar o Abade Sair para que ele fale Com os soldados Do Duque Sim Sim vamos Exatamente Vamos É eu estou concordando Nossa eu achei Que era uma outra coisa Eu achei que ele estava falando Não vamos fugir da cidade Não é para fugir da cidade Padre Abade Padre Abade Você pode sair Os camponeses Não vão te machucar Como sabe Anders encontrou a pessoa Responsável pelo crime A justiça foi Feita Peter tem que Tem que manter a palavra dele Tem certeza Por favor Padre Abade Os soldados do Duque Cercaram a cidade Temos que mostrar a eles Que você não corre perigo E que os camponeses Não estão mantendo em cativeiro Não queremos mais Enrumamento de sangue Padre Graças a Deus Graças a Deus Acabou Finalmente O que aconteceu com o moinho Alguém se feriu Nós vimos as chamas E onde está o irmão Guy O que aconteceu com ele Ixi Ai caralho Peter pare Já teve sua justiça Você jurou que não Machucaria o Abade Ou os irmãos Lembra Jurei Ninguém mais precisa Morrer essa noite O Abade pode falar Com o arauto do Duque Lenhardt foi Responsabilizado Por suas ações Podemos convencer o Duque De que fizemos justiça Essa noite O Otto está morto O Rick está morto Podemos resolver as coisas Peter A esperança não está perdida Tudo pode voltar a ser Como era Não Não era para falar Desse Assim É Como era antes Como se nada Tivesse acontecido Peter Ah Ele está botando fogo Na O que? Mas o que houve? Pai Valeu-me Deus Ele atiu fogo Nos manuscritos Nada vai mudar Os livros Pai O que você fez? Temos que ir Ao poço Das irmãs Rápido Antes que o fogo Se espalhe Peter Os soldados Estão na abadia Eles estão Vindo para cá Precisamos salvar O máximo de livros Que pudermos Não Precisamos sair daqui Ai caralho Olha Meu Deus Andrius Andrius Vamos Sinto muito Não posso Vai embora Klaus Vai embora Andrius Ah Meu Deus Do céu Ah Ah! Puta, o bosteiro, a cidade, tudo queimou. A todos os interessados em relação aos investimentos feitos da Andreas Mahler, artista do Nuremberg, para a criação de um mural da Igreja de Nossa Senhora. O Tribunal da Câmara mantém as decisões do Tribunal do Conselho da cidade de Nuremberg, de 1526 a 1527, respectivamente. Todos os reclamantes assinaram contratos contendo cláusulas sobre as quais seus investimentos poderiam ser devolvidos. Cara, que final é isso? Como a morte de Andreas Mahler resultou indiscutivelmente de um poder maior, uma circunstância contratual isenta, seus bens não podem ser responsabilizados. No interesse da liberdade feminina, sua viúva Sabine retém todos os investimentos contestados. Pô, pelo menos a minha viúva ficou com alguma coisa. O 15º dia de fevereiro, ano domine 1534. Cara, eu fiz isso, eu morri no meio das chamas porque eu era um rato de biblioteca, era isso? Ah não, era um moinho, não era... Parece que o frio está chegando mais cedo este ano, não é? Na minha idade parece que o frio vem mais cedo cada ano. Caralho... Mas precisamente desse frio para as folhas caírem, como elas os galhos... As galhas? Ah tá... Um parasita... Ora, não quer subir na árvore santa para retirá-la? Hahaha, mesmo na minha juventude isso teria exigido intervenção divina. Não, obrigado. Ficarei aqui no chão aguardando pacientemente pela providência do nosso senhor. Mas você não tem tinta lá na loja do seu pai? Para a prensa, já foi entregue, isso é para os meus próprios desenhos. Bom, pelo menos ela conseguiu crescer e... A filha do meu amigo... Além disso, às vezes é bom fazer as coisas na moda antiga. Ele... Tá... Dá-lhe moda antiga, entenda bem. Otzi! Olá, Max e irmã Gertrude. Será que é o filho do... Acho que é o filho do Otto, né? Que Deus abençoe, mestre Zinman. Eu já disse para não me chamar assim. Por que, Max? Porque as pessoas me chamam de Otzi e você não me vê reclamando. Nem é um nome, é um vale. Você gosta de ser chamado de Otzi? E daí? Por que insiste em ser tão teimosa? Mestre Zinman acredita ser apropriado chamar alguém com o mesmo nome de... Maria Magdalena, testemunha da morte e da ressurreição do nosso senhor de Max? Acho que não. Então, me parece apropriado que você se refira à senhora Dukhan pelo seu nome cristão completo. Tá bem, desculpe irmã, desculpe Magdalena. Mudando de assunto... Seu pai quer vê-la. O quê? Porque ele não está no Hot House? Sim, ele quer que você pegue os esboços do mural dele e o leve até lá. Ah, tudo bem, acho que temos galhas o suficiente por então. Eu estava quase terminando também, Deus abençoe os dois. Não demore, Magdalena, o conselho está esperando. Não entendi porque esse recai sobre mim, mas acho melhor eu me apressar. Acho que o papai deixou os planos do Hot House no banco da oficina lá em casa, do lado da prensa. Caralho! Oxi! O Santuário de Santa C, Marta, gosta muito de deixar as fenêndas para ela. Peraí, agora eu já não sei, é o fim do jogo ou não? Ou vai ser mais um... Agnes, cole e camomila aqui todos os anos para preparar suas curas próximas. Cara... Rapaz! Peraí, deixa eu ver o meu Ex Libris agora. Mitos e lendas. Ah, porque eu tenho uma ampla compreensão dos mitos gregos, romanos, egípcios, centíodos e dos contos heróicos e germânicos. Porra! A mais nova do falecido, Anton, filha do Carl e Helena. Nossa! Olha! Parabéns, jogo! Tá me saindo melhor que encomenda. Bom, vou parar por aqui e a gente continua no próximo. Até mais! Às vezes!